Música Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodece meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Sejam bem-vindos ao programa Canto Campeiro Esse programa que reúne os costumes, a música, os valores da cultura gaúcha em um só lugar Daqui a pouquinho nós teremos o quadro Cozinha Campeira E logo depois também teremos o quadro Agalope Na condução do Roger Moraes Na trilha musical do nosso programa Nós temos aqui a honra de receber A Fofa Nobre e o Grupo Acordes Que já vem chegando com marca mais ou menos desse jeito Rui Galeté Chegando então já agora a música autoral Fofa Nobre e Grupo Acordes mais ou menos desse jeito É Fofa Nobre e Grupo Acordes Aqui no Canto Campeiro Caprichei no perfume Caprichei na lingerie Com espumante trincando Tudo feito só pra ti Bateu as 18h30 e eu fiquei a te esperar Para o nosso grande encontro e nada de você chegar Bateu as 18h30 e eu fiquei a te esperar Para o nosso grande encontro e nada de você chegar Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Não é fácil essa minha vida, César Pires Mas que barbaridade Caprichei no perfume Caprichei na lingerie Com espumante trincando Tudo feito só pra ti Bateu as 18h30 e eu fiquei a te esperar Para o nosso grande encontro e nada de você chegar Bateu as 18h30 e eu fiquei a te esperar Para o nosso grande encontro e nada de você chegar Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Eu vou anunciar no canto do canteiro aí Eu acho que dá ibope Pra ver se, né? Arruma alguém aí o jaguara, quem sabe? Vai, vai que cola, fofa nova Eu acho que tu tem que abrir a concorrência Já me avou pra balsa já Vamos junto Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Mas tu vai quebrar a cara, abre o olho seu jaguara Não deixa ela na carência Se tu não dá assistência Tu perde a preferência e abre a concorrência Oi Galetê, Fofa Nobre Grupo Acorde, sejam bem-vindas E bem-vindo ao programa Canto Campeira Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo Através da pessoa do meu querido amigo Roger Moraes Ele já está se uriçando para chegar aqui no palco daqui a pouquinho Deu uma pialada, se tu quer participar de um capai, que não né tia Tu vai ver, ele disse que vai desconcertar aqui daqui a pouco Ai, 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 quero só ver o que vai acontecer Pode ter que preparar que o bicho velho está lá já só prestando atenção com as anteninhas ali ligadas Então a gente fez a abertura aqui, César A música Jaguara, que é uma música autoral, letra e música de Fofa Nobre Baseada totalmente em fatos reais, fato que aconteceu com uma amiga minha Que marcou de encontrar um rapaz e ele não apareceu, deu um bolo nela E é o que fala na música, né Ela compra roupa nova, carcinha, compra coisa de rir Bota espumante e o desgranido não aparece Então muitas pessoas se identificam com essa música Que batizamos de Jaguara Mas que que achou, né E já me diz uma coisa, antes da gente proserir um pouco mais sobre o trabalho de vocês Eu vou te pedir para tu tomar a frente e já apresentar o pessoal que está te acompanhando Com certeza, mas é pra já Queria eu dizer, o bendito teu fruto entre as mulheres Ele não sou musicista, porque não adianta tu ter excelentes instrumentistas Se tu não tem uma boa pessoa do teu lado Marco Velho é um amigo que eu considero por demais Baixista e amigo da gente Obrigado Sempre nos emparceirando Muito obrigada Marco Obrigada No violão Ela também que vem chegando agora Tocando com a gente Luana Fontoura Faz os vocais e toca o violão Aqui Minha irmã Deu muito tempo já que tocamos outras vezes outros projetos Se dispersamos assim, né Porque cada um vai percorrer o seu lado da vida Cada um do jeito que deve E agora a vida tratou de nos juntar novamente nesse projeto da Grupo Acordes Elizabeth Abreu, não só tocando bateria, mas também mostrando essa bela voz Que tem Elizabeth Abreu, aqui do meu lado E também essa guria A dos Pagos da Canoas, véia A Ana Bitello Eu sempre erro o nome dela Sempre, eu sempre digo Ana Paula Bittencourt E a mãe dela sempre me xinga É Ana Paula Bitello Com a sua guitarra aí Quebrando tudo Fazendo nos unir os ouvidos e nos vocais também Mas que maravilha Sejam todos bem-vindos e bem-vindas E bem-vindos, né Obrigado Bem-vindos que tem o fruto, né Também pra cuidar das gurias Tá certo, né Tem que ter, né Tem que ter, tem que ter Colocar respeito Bem-vindos que tem o fruto Inclusive, o Grupo Acordes É uma criação tua Com mais alguém no início Como é que foi? A formação é a mesma desde o início? Exatamente A gente se formou durante a pandemia Porque findou tudo, né E a gente não tinha pretensão Eu toco a minha gaita Sou professora No projeto Fábrica de Gaiteiros Há 12 anos Eu ensino crianças a tocar a gaita Ponto de Oito Baixo Lá do Instituto Renato Borghetti Aí Nos inscrevemos Pelas músicas autorais Que o meu primeiro disco Que eu fiz também Foi lá no projeto Foi indicado ao Prêmio Assorianos Como o melhor instrumentista E música revelação Instrumentista revelação Então, a partir disso Eu pensei Agora é hora de nós encarar A coisa com seriedade Que até então Eu só queria tocar gaita E comer carne E tá tudo bem Continuo querendo tocar gaita E comer carne Só que agora A coisa tá mais séria, né Certo E aí a gente se inscreveu Num projeto Num edital E passamos De música instrumental Autoral Pô, foram selecionados O meu projeto Eu digo, ó, a coisa Então tá ficando bonita Tá pegando respeito Aí eu convidei as gurias Porque era bem no momento Assim que ninguém podia Sair de casa Era live, live, live Então a gente fez assim Cada uma no seu canto Eu convidei a Beth Depois a Tamires Duarte Que também é a nossa baixista De vez em quando Quando ela pode Ela nos acompanha Ah, tu falou que Ninguém podia sair de casa Mas faziam tudo Por ligação de vídeo Tudo por vídeo Foi tudo por vídeo Inclusive tá no No canal do YouTube Lá da fundação É uma fundação De Porto Alegre, né A fundação é carta Tá o nosso vídeo lá É só botar fofa Nobre Grupo Acordes Que vai estar lá O nosso vídeo Dá pra ver direitinho Cada um no seu canto A Beth na bateria A outra menina Tocando guitarra Na casa dela Eu, minha gaita E a menina do baixo Tudo à distância A partir dali A gente gostou E começaram a nos convidar Pra fazer lives Aí a página daqui Convidou o fulano dali Mas tudo sem pretensão E depois começou Os convites Pra programas, né Beth Programa E edital daqui Edital dali E foi essa formação Eu, a Beth A guitarra O contrabaixo Basicamente formado Por mulheres Nem sempre é possível Mas tem pessoas Que pedem pra show O grupo de mulheres A gente leva Sempre convoca A nossa baixista Quando querem baile A gente leva O nosso baixista Marcou, velho Pra dar um Contrapeso na voz Então o grupo Acordes Acabou esse ano Fazendo dois anos Dois anos Dois anos E eu tô louca De faceira Tô louca de faceira Com o que vem acontecendo Com a gente Mas que maravilha Então já vamos fazer o seguinte Vou pedir mais uma marca Daqui a pouco Nós prossemos um pouquinho Mais Vamos, vamos fazer Mais uma marca Instrumental Instrumental não Mais uma autoral Baseada em mais Um fato real De uma outra amiga minha Tudo é Tudo é Tudo é Fato verídico É importante ficar claro Com o passo do coração Uma música Louca de apaixonada Metafiche Uma amiga minha Apaixonada A léguas de distância Mas pra quem ama Não tem tempo feio Não, não tem Eita É Fofa Nobre Grupo Acordes Aqui No Canto Campeiro Pratinho Nossas almas se encontraram Pelo som da nossa voz Daquele dia em diante Nunca mais me senti só Foi naquela canção Onde tudo aconteceu Tordilho já domado Coração apaixonado Nunca mais entristeceu A distância não separa Quem nasceu pra se encontrar O longe vira perto Nesta ânsia de te amar A distância não separa Quem nasceu pra se encontrar O longe vira perto Nesta ânsia de te encontrar Vem bailar comigo Segura na minha mão Vem, vamos juntinho Com passos do coração Vem bailar comigo Segura na minha mão Vem, vamos juntinho Com passos do coração Esses corações apaixonados, hein, Fofa? Pá! Dá uma dor de cabeça! Mas a gente gosta! Ah! Ela gosta! A distância não separa Quem nasceu pra se encontrar O longe vira perto Nesta ânsia de te amar A distância não separa Quem nasceu pra se encontrar O longe vira perto Nesta ânsia de te encontrar Vem bailar comigo Segura na minha mão Vem, vamos juntinho Com passos do coração Vem bailar comigo Segura na minha mão Vem, vamos juntinho Com passos do coração Com passos do coração Que baita obra! Que apaixonamento, né? Pois é, né? Olha só, essas histórias renderam aí Renderam! Tu não inventa de passar Nenhuma situação perto de mim Que é rende músico É verdade! Tudo é musicado, né? Tudo é musicado E me diz uma coisa E a parte dos arranjos Todos também é feito por ti Ou tu vem trazendo Um time junto ali? Eu fiz É assim, ó Eu crio a letra e a música E pego a gai De sair tocando Já vou lá e gravemos Lá no nosso parceiro E vamos indo Tudo sai da cachorra E como é que o pessoal Faz pra encontrar vocês Lá nas rédeas sociais? É, na rédea social Vamos assim Tu vai lá no canal do YouTube E põe Fofa Nobre Não tem errado Mais fácil que isso Só eu de novo Fofa Nobre Aí vai lá Curte Não No YouTube Não é curte No YouTube é se inscreve Na página Do Facebook também Fofa Nobre E tem Fofa Nobre Grupo Acordes Que a gente tem Só o perfil Da gaiteira E tem também Do grupo Que se formou Depois, né? Fofa Nobre Grupo Acordes Na página do Facebook Tem a página Do Instagram Segue lá Agora É curtir, né? Agora é seguir Eu sempre confundo as coisas O Instagram Da Fofa Nobre Também Que é só eu Mas tem o grupo E tem também Do Grupo Acordes Então a pessoa Que procurar Fofa Nobre E Fofa Nobre Grupo Acordes Acha as demais Que tá ali na descrição Pessoal Tá a Beth Tá a Luana Tá a Ana Tem o Marco Velho Tá a Tamir Tá todo mundo lá Pra todo mundo ser achado Nas nossas redes sociais Que maravilha Olha A gente vai pra um breve intervalinho Comercialmas Fica ligadinho Porque daqui a pouco Nós temos a Cozinha Campeira Então Não sai daí Que nós já voltamos Chego cantando Esse meu canto campeiro Por ser herdeiro Dos costumes Desse chão Sangue farrapo Desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo Repontando a tradição Amigo produtor Venha conhecer o que há de melhor Em máquinas e implementos Da Estara Aqui na Integração Agrícola Você encontra produtos Com tecnologia Que trazem resultado positivo Para você Tem uma máquina Estara Na sua lavoura Com as melhores taxas Do mercado Fale conosco Na Avenida José Sarney Número 1279 Bairro Grotão Integração Agrícola A sua concessionária Estara Em Balsas Maranhão Quem planta Acolhe E para garantir O fruto do seu trabalho Armazene sua safra Com quem tem confiança E tradição A Bente Vigrão Tem quatro unidades Estratégicamente localizadas Na região de Balsas Com capacidade para 156 mil toneladas Proteja sua soja Garanta seu lucro Ligue e fale com nossa equipe 35415803 Armazenagem é com a Bente Vigrão Uma marca com a seriedade Do grupo Bonini Armazenagem é com a Bente Vigrão Para garantir a melhor produtividade Em sua propriedade Seja na pecuária Ou na agricultura Conte com a irrigafase irrigação Empresa representante Dos pivôs Bauer Especializada em projetos De irrigação Para melhor atender As necessidades Da sua propriedade rural Bauer Por um mundo verde Venha fazer um orçamento Na rua Vereador José Oliveira Número 305 No bairro Cajueiro Em Balsas Maranhão Quem tem fã no braço Armada parçou cheira Agrícola Lavoro Máquinas Agrícolas Insumos A sua parceira no campo Representante das bandeiras De máquinas agrícolas Ipacol Vence tudo Civemaza Agrimec Rolofaca T-Rex MRS Agro do Brasil Marcher Brasil Armazenamento de grãos secos e úmidos Plataformas Draper McDon Os especialistas em colheita estão aqui Sementes de milho e sorgo Biomatrix América Sementes de Pastagem Entre em contato Na Matriz Balsas Pelo fone Noventa e nove Noventa e um Cinquenta e nove Setenta e seis Zero meia Música Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapo desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Lembrando a você que nós também estamos nas rédeas social Olha só que coisa fácil de achar Procura lá Programa Canto Campeiro No Youtube, no Facebook, no Estragão E assim vai indo Não tem ainda o TikTok por enquanto Não tem por enquanto Eu acho que pode ser que no momento que está sendo transmitido Pode ser que até esse momento esteja acontecendo alguma coisa Porque não tivemos ainda alguém que fizesse as coreografias meio diferentes Mas é pra já Até apresento uma pessoa Já é Ah, entendi Inclusive nas marcas que a gente for gravando A gente vai projeando com o pessoal E se tiver umas ideias Vamos atracar lá Vamos atracar Isso aí E lembrando também que nós estamos no rádio Aqui na região sul do Brasil Nós estamos aí em quarenta e tantas emissoras Parceiras do Programa Canto Campeiro Então dito isso agora Quero que você esteja sempre parceiro da gente Coloca lá o teu comentário Quando tu estiver por lá Manda um direct É assim que fala Diz que é Olha só É direct que fala É por aí né E vamos atracar mais marca aqui com o Fofa Nobre Vamos atracar mais uma marca nesse solo velho Que está rachando a morena e derretendo a graxa da cabeça Oi Galete É, tu está rindo a tira Mas é a verdade Eu estou na sombra Vamos atracar então a marca autoral de Fofa Nobre Está lá no meu canal do Youtube Pode conferir Que é de graça não te custa nada Chate acanhado mais ou menos desse jeito Oi Galete É Fofa Nobre Grupo Acordes aqui O programa Canto Campeiro Pratinho Ha 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 É Fofa Nobre Grupo Acordes aqui com o henbie Acharia, Gaiteira. Que coisa. Aí, ó. Gostou de tocar em pé, acertando o passo. Acharia, Gaiteira. Acharia, Gaiteira. Acharia, Gaiteira. Depois de olhar essas bacharias desse jeito aí, chegou até me dar uma fome aqui. Abriu o apetite. Chegou, é verdade, é verdade. Vou ter que chamar a Cozinha Campeira depois dessa. Mas é pra já e vamos junto então. Ah, com certeza. Vamos lá então. Tá começando agora o quadro Cozinha Campeira. E na Cozinha Campeira de hoje nós vamos preparar uma cuca recheada com negrito. Então nós vamos utilizar pra essa receita farinha de trigo, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico, uma pitada de sal, três ovos, uma xícara de leite morno, meia xícara de banha derretida. Uma caixa de creme de leite e pro brigadeiro vamos utilizar duas caixas de leite condensado, quatro colheres de sopa de cacau em pó, 100%. E se quiser também usa creme de leite. Pra começar a gente vai fazer a esponja dessa massa. Então eu vou utilizar algumas colheres de farinha de trigo, o fermento biológico, algumas colheres do açúcar da receita e o leite morno. Mistura bem e deixa descansar até formar uma esponja. Mais ou menos 15 a 20 minutos, já está pronta a nossa esponja da massa, agora vamos continuar o nosso preparo. Misturando todos os ingredientes úmidos. A pitada de sal. Mistura bem e vai acrescentando a farinha. Enquanto eu estava misturando acabei esquecendo de colocar o açúcar que tinha sobrado ali, então no fim das contas eu coloquei ele igual, não teve problema porque eu não tinha misturado toda a massa ainda. Então coloquei o açúcar, então é só sovar essa massa até ela ficar bem unida. Massa unida, agora chegou a hora de separarmos em três partes iguais. Antes de espichar a massa eu já deixei preparado o brigadeiro, então eu derreti um pouco de manteiga. Coloquei o leite condensado na frigideira, misturei bastante e liguei em fogo baixo. Pegando bastante consistência eu resolvi colocar uma caixa de creme de leite para deixar um pouco mais suave e aumentar o volume também. Enquanto vai esfriando o brigadeiro, chegou a hora de espichar a massa e dar mais uma sovadinha nela para ela ficar mais fofinha. Coloca umas raspas de noz moscada direto na massa ou antes se você quiser, mas nesse caso eu coloquei depois que eu já tinha espichado. Para o recheio eu coloquei farinha direto na massa, isso serve para gerar uma película entre o brigadeiro e a massa. Assim a massa não vai absorver o brigadeiro e assim vai ter essa diferença entre massa e recheio. Coloca o brigadeiro, polvilha mais um pouco de farinha em cima. Agora é só enrolar essa massa, cuidando ali os lados para depois que essa não vazar esse negrito de dentro da massa. Então vamos colocar numa forma untada para deixar ela crescendo e assim a gente deixa até dobrar de tamanho. Enquanto isso a gente já vai preparando a farofa para colocar em cima da nossa cuca. Então para farofa eu utilizei farinha, coloca uma gema de ovo, coloca mais umas raspas de noz moscada, duas colheres de sopa de margarina, uma xícara de açúcar. Aí a gente vai acrescentando farinha até dar o ponto das bolinhas que a gente vai colocar em cima da cuca. Agora que a massa já dobrou de tamanho, a gente vai pincelar ovo em cima dela, para depois grudar a nossa farofa. E no caso pode ser o ovo inteiro mesmo, não precisa ser só a gema. Colocamos a farofa em cima da nossa massa, deixamos crescer mais um pouquinho e agora é só colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. A nossa cuca já está assada, realmente ela fica incrível, o sabor fica muito bom mesmo. Recomendo que faça em casa. Esse foi o nosso Cozinha Campeira de hoje. 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 E aí Oi Galete chegou E a gaiteira derrubou tudo por diante Coisa séria né Arbaridade depois dessa marca aqui Ainda mais nesse solzinho né Eu vou largando o acordeiro Não vou pedir mais uma música Pode ser? Pode ser Tchê Vamos fazer então Aproveitar o espaço que Nos proporciona nessa tarde maravilhosa Tchê vou fazer uma marca também Da minha autoria Chamada Tia Nina Onde eu conto a história De uma senhora que Muito campeira Gaudéria Que vivenciou A cultura gaúcha Dentro da cidade de Guaíba Lá no bairro Que era tipo de uma chacra Lá ela criava As galinhas Criava os porquinhos dela Tinha as vaquinhas de leite Que ela tirava E vendia pra vizinhança E aí Eu resolvi Eu resolvi não Eu pensei Tchê eu tenho que homenagear Essa velha Porque todo mundo homenageia Os famosos E ela é uma pessoa Que não é famosa Não é Nada histórica assim A partir desta homenagem Ela ficou Sendo mais conhecida Lá na nossa cidade Tia Nina Porque ela Vivenciava Participava das cavalgadas A mulher campeira Mais simples Uma figura Da nossa cidade Eu fiz essa música Mandei pra recoluta Da canção crioula Na última edição Que teve E nós ganhamos Música mais popular Com essa marca Tia Nina Então nós vamos fazer aqui Com os meus amigos Do grupo acordes Sabe que é Eu sou uma Baita gaiteira E até estou compondo Mais cantora Quase nada Mais asas Vamos mandar Mais ou menos Desse jeito assim Música É o canto campeiro Opa nobre grupo acordes Pra você Música Música Clareava o dia Que ficava Que ficava Estaqueado E deixava pendurado Na parede Do galpão Essa era a lida De uma mulher campeira Tia Nina Música Que cumpriu Que cumpriu Que cumpriu o seu papel Vista cansada Da poeira Da estrada Proxou as rédeas Da vida E foi Cavalgar Lá no céu Essa era a lida De uma mulher campeira Tia Nina Música Que cumpriu o seu papel Vista cansada Da poeira Da estrada Proxou as rédeas Da vida E foi Cavalgar Lá no céu Música E o baio manso A alegria Da metaiada E também Pra cavalgada Que era Sua diversão E tinha O neto De apelido Odinho Que floreava bem certinho Uma cordeona De botão Mãos Calejadas Do machado E da enxada É a mesma Que acariciava Com ternura Sua gente Estampa guapa Sempre é homenageada Pela linda Cavalgada Que tem Seu nome na frente Essa era a lida De uma mulher campeira Tia Nina Mui-me-me-me-da Que cumpriu Seu papel Vista cansada Da poeira Da estrada Proxou as rédeas Da vida E foi Cavalgada Lá no céu Essa era a lida De uma mulher Campeira Tia Nina Mui-me-me-me-ra Que cumpriu Seu papel Vista cansada Da poeira Da estrada Proxou as rédeas Essa vida E foi Cavalgada Lá no céu Grupo acordes No canto Da pera Mas que barbaridade Que tal? Olha só E vocês vêm então Lançando as músicas de vocês Principalmente nos festivais Então é assim que está funcionando Hoje em dia Foi a oportunidade Tia abriu lá as inscrições E é que nem eu digo Eu recebi essa música É simples É de coração Mas foi E foi escolhida Pelo voto popular Então pra mim Foi o maior troféu Quando tu tem uma marca tua Escolhida pelo povo Então isso aí pra mim É o melhor pagamento Então aí Devagarinho Lançando marca Fazendo instrumental Fazendo uns versos Tudo baseado em fato real E nas tal De plataforma digital Já tem alguma coisa Por lá também? Tem tudo Que eu já inventei Tem mais Do que nós estamos inventando As plataformas digitais Que nem eu digo É Spotify Diz Diz daquilo De qualquer coisa Eu até me perco nos nomes Porque é tanta Ô Bete Tu que é das coisas Me ajuda Tem que eu fale em qual língua Todas as plataformas Aí todos os nossos trabalhos Todos os que nós fizemos aqui hoje O público Telespectador Pode encontrar lá Põe fofa nobre Qualquer plataforma Tu vai achar Encontra em tudo que é canto Exatamente Então tá certo Nós vamos para um breve intervalo E já já nós voltamos Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapudo Esse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo Repontando a tradição A clínica Pet Mania Possui atendimento Com profissionais veterinários Exames Cirurgias Internação E todos os medicamentos Que o seu pet possa precisar Temos também hotelaria Para o seu pet Banho Tosa E boutique Venha nos fazer uma visita Na rua Doutor Rosicure 378 Bairro Catumbi Em Balsas Maranhão Pet Mania Olhar de quem sabe Cuidado de quem ama Quem trabalha com o agronegócio Sabe que uma colheita bem sucedida É o resultado de um plantio bem realizado Assim também é a história do Grupo Prodotecnica Que há 14 anos vem colhendo a satisfação e confiança Dos seus clientes no mercado Promover o crescimento sustentável E a lucratividade dos negócios no campo É a nossa principal tarefa Grupo Prodotecnica Plantando boas práticas Colhendo sucessos A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas Está recebendo os documentos dos sócios Para a atualização cadastral E fazendo também as novas associações Temos ainda alguns horários Para a locação de quadras de vôlei de areia Beat Tênis na areia E vários esportes na quadra poliesportiva Temos também locação de espaços Para eventos comemorativos Com fraternizações empresariais Familiares e reuniões de negócios Venha fazer uma parceria conosco Nosso fone WhatsApp é 99991813616 Tratar com a Secretaria Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 Sendo referência da tradição gaúcha No Maranhão e região Você empresário que quer regularizar ou abrir a sua empresa Venha para a Denar de Contabilidade Contamos com serviços de assessoria contábil, fiscal, trabalhista Declaração de impostos de renda física e jurídica Quadro societário, departamento legal Consultoria, assessoria e profissionais liberais Terceirização e planejamento tributário Encontre-nos na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Número 01 em Balsas, Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental para a sua empresa Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapo desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Sempre, sempre lembrando você que nós estamos no rádio Na televisão Especificamente se você é da cidade de Balsas Na cidade de Balsas, procura o programa Canto Campeiro Nas emissoras de televisão E no rádio, uma programação para lado especial Que é produzida por um amigo nosso Que é apresentador do quadro a galope Ele já está se preparando ali Ele está fazendo a maquiagem ali do outro lado Botou no rouge e batom Se preparando, botou o blush Olha lá a cara dele Eu acho engraçado porque ele dá risada De uma parte da cara para cima E fica sério da outra parte da cara para baixo E o mais engraçado ainda é que eu gosto de repetir as mesmas piadas E ele acha muito lindo E ele ainda ri até hoje É para não perder o amigo Aquela velha história das piadinhas de quinta série A gente tem que fazer Tem que fazer sempre É verdade Mas antes de chamar assim de velho Eu vou pedir mais uma marca de vocês, pode ser? Vamos fazer mais uma marca Pode ser uma... Agora vamos fazer o sonho de guria Convido meus amigos para participar comigo Marca minha também Mas também é fato verídico Como é que isso é? Não, essa é só instrumental Mas também tem uma história Opa! Quando eu tinha uns 13 para 14 anos Eu estava florando a minha gaita lá em casa Na casa lá do voo e da avó Onde eu me criei E aí eu tocava Eu toquei essa música Eu tinha que ser uma música bonita O sonho da minha vida Era poder um dia Tocar uma música junto com o Renato Borghetti Então eu batizei ela Sonho de guria Porque eu pensei no Renato Quando eu fiz essa música Sabe? Pela dedilhada e tudo Hoje eu trabalho com o Renato Então parceiro Então sonho de guria assim Tornou realidade Eita, fecha É Fofa Nobre E Grupo Acordes aqui No programa Canto Campeiro É Fofa Nobre 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 Música 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 E eu fiquei muito feliz pela Fofa Vim com esse projeto Eu falei pra ela esses dias Um projeto dela Em parceria com as meninas e com o menino Claro E eu fiquei muito feliz porque é o caminho É isso aí, tem que ser Eu acho que tu tem que acreditar, ô Roger Tu acredita em ti Claro, tem pessoas que podem te dar uma mãozinha aqui Mas se tu não acreditar na tua capacidade No teu sonho, no teu trabalho Não adianta tu ficar de braço cruzado Querendo que os outros te puxem pela mão Isso não vai acontecer Então tu tem que ser cara dura Tu tem que fazer, trabalhar, produzir Liga pra um, liga pra outro Põe a tua cara a tapa Ou não, a gente já tem Vamos atrás do sim que tá tudo certo E isso que vocês estão vendo, a Fofa É isso aí mesmo Não é nem um pouco lapidado É chucra, baguala inteira É assim de verdade É assim mesmo, né Fofa? É Tá, lá na estrada Quantos anos de carreira já? Olha, eu conto profissionalmente mesmo Que eu comecei a me... A me identificar como assim Agora eu tenho que levar a sério É quando eu comecei a trabalhar Com a fábrica de gaiteiros Sim Há 12 anos Mas que eu toque desde criança Lá você vai mais de 50 E qual é o fato mais inusitado Que aconteceu nesses anos de carreira Assim, o primeiro que te vem à memória Como que tu fala inusitado? Alguma coisa assim que aconteceu Que marcou pra ti Assim, não... Tudo bem, trabalhar com borquete Essas coisas tudo Isso é excelente Mas algo assim Mais de bastidor Mais de bastidor Um fato Um fato Um fato Um fato assucedido Rapaz Tanta coisa já me aconteceu Nessas andanças da vida Menos me conhecer também Que foi um fato meio complicado Mas... Foi um fato bem, bem bom Claro, as pessoas que a gente Vai conhecendo Isso faz parte De pessoas boas Pessoas legais Pessoas que vêm e acrescentam Na vida da gente Isso é importante demais E a partir do projeto Fábrica de Gaiteiros Eu não tenho como falar De Fofa Nobre Sem falar do projeto Sim Porque a partir dali Que eu comecei a compor A produzir A levar a sério A gaita Porque como eu disse Pra mim é tocar gaita É só tocar e deu E comer carne Yarrarru yarrarrá E tô feliz da vida E como é que é lidar Com a criançada lá? É bom demais E tem espaço Pra um homem velho Que nem eu Aprende a tocar gaita Ponto ou não? Que é tudo Você aprende Tu acha que eu Com 40 anos Com essa minha cara De 68 40 anos Tu acha que aprendo A tocar a gaita Ponto ainda ou não? Imagina a gaita Ponto nos meus braços Que coisa linda Uma coisa mais linda Vai aparecer A cabra de brinquedo Vai aparecer Um babeiro No rojo Uma gaita de babeiro Tu já pensou Que nem eu digo lá Brincadeira essa parte A gente é capaz De fazer tudo Porque o que que tá O dom ajuda Ajuda até facilitar Um pouco o caminho Mas a persistência A constância A perseverança Faz tu atingir O teu objetivo Tu quer tocar um instrumento Não liga pras pessoas Ah tu não tem dom Não tu tem Tu tanto é a prática Então tu vai lá todo dia Treina Te dedica Que tu consegue Vocês ouviram antes Que elas tocaram No programa Uma música Que a fofa fez em homenagem a mim Já agora? É Feito gurizada Fechando Um abraço Sucesso pra ti fofa Obrigada Roger Mas tá cedo É o agalope É o agalope É ligeirito É só de agalope É o agalope Sem cavalo Porque eu em cima do cavalo Não tem como Você foi o cavalo Eita Chega pra cá Tem que pular aqui Bota um banquinho Pro Cedar Agora ali gente Vamos ajustar Pois é né Fazer o que né É isso aí Eu passo por isso Onde eu vou Eu acho que vou começar A carregar o meu pedestal Certo Mas Tieto Falou sobre essa questão Aí das aulas Sabe que o programa Canto Campeiro Ele é uma criação Da músicos autênticos Que ao longo De vários anos aí Agora já dá pra dizer Que já foram 6, 7 anos Que nós viemos trabalhando Ao longo desse Pela internet né E trazendo Aquilo que Eu sentia Que as pessoas Poderiam aproveitar né No meu caso Era o público mais adulto Mas eu também dei aula Em escola infantil E eu tive essa experiência De lidar com o ensino Então nessas duas fases E as pessoas Sempre me perguntavam Não tem jeito né Se o cara não nasceu Com dom Não tem como aprender A tocar um instrumento musical né E o negócio é o seguinte Eu sempre disse Que existe sim Essa questão do dom Porque claro Tem pessoas Que já nascem Com essa habilidade Muito aflorada Mas independente Da pessoa Tendo facilidade ou não Ela vai ter que desenvolver Não é verdade Exatamente Todo mundo Todos nós aqui Cada um tem um dom Dentro de si Tu tem o dom Pra música E o outro tem o dom Ali pra técnico O outro tem o dom Pra visão mais Pra fotografia Um pra mecânica É o dom Esse é o chamado dom Aquele que tu faz natural Que vem de dentro de ti Mas quando é algo Que tu quer E tu não tem esse dom A única saída É a perseverança É a constância Mas tu vai aprender Eu acredito nisso E é o que eu passo Pra minhas crianças Tu não pode desmotivar Uma criança Não tu não tem dom Vai-te embora Não Jamais Isso aí vai afetar Demais uma criança Importante até dizer isso Porque tem muita gente Que não chegou a acessar Esse tal de dom né Exatamente Eu sempre dizia isso Porque muitas vezes Aquela criança Tinha aquela habilidade Mas não tinha encontrado O caminho pra isso Exatamente Então ela tem aquela atenção Sempre teve aquela Aquela vontade de aprender Por algum motivo Ou outro teve essa vontade E sempre prestou muita atenção De uma forma diferenciada Mas não teve o acesso A uma condução Isso Pra que conseguisse chegar Naquele objetivo E a condução é muito importante né Exatamente Isso nós como instrutores Muitas vezes A gente se depara Com crianças Que tem aquela habilidade Muito mais aforada Que outras pessoas Que outras crianças E aquelas que não tem Elas também conseguem Mas só que tem uma coisa interessante A disciplina Sem sombra de dúvidas É o que faz a diferença Ela não é Exatamente É aquilo que a gente Sempre fala Disciplina Perseverança A prática Tudo isso faz diferença E a condução Que nem tu falou É importante demais Nós enquanto Educadores E formadores De crianças Na parte da pedagogia Que eu tenho A formação de pedagogia Então nós somos Formadores de cidadãos De opinião A partir dos 3 anos de idade Entra a parte pedagógica Então é ali Que tu entra E implanta Essa semente Na cabecinha deles Que tudo Eles podem Eles não podem É deixar Pra trás Eles tem aqui Tenta Vai De novo Vai lá que tu vai conseguir Isso é a nossa parte Porque tem gente Que põe aluno fora Tem vários 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 casos Vou dizer no meu projeto Na minha unidade De crianças que saíram De outros instrutores Ah o fulano lá Diz que eu não tinha jeito Mandou vender a gaita Não mas para aí Como é que era Ah era assim Assim Não mas para Só um pouquinho Faz assim Faz assado Tu tem que ser Um facilitador Do aprendizado De uma criança E não um dificultador Porque nós não vamos Levar nada Então se tu tem o conhecimento Tu tem que passar Esse teu conhecimento Então temos que facilitar Tanto para uma criança Uma outra pessoa Que se chegar até mim Mulher ou homem Queira aprender Eu tenho que ajudar Essa pessoa A alcançar esse objetivo E não dificultar Isso não vai me tornar melhor Que ninguém dificultando A vida de ninguém Então a gente tem que facilitar O aprendizado Verdade Te agradeço mais uma vez Pela tua participação Aqui no nosso programa Muito obrigada Agradeço a todos os integrantes Do Grupo Acorde Sejam sempre bem vindos Aqui no nosso Canto Campeiro Estaremos sempre De portas abertas Quando tiverem projetos novos Músicas novas É só prender o grito Que a gente está por aí Difundindo a nossa cultura Por esse Brasilzão Muito obrigada César Mais uma vez Agradeço a ti Agradeço ao meu amigo Roger Que fez esse convite A toda a produção aqui As gurias do retrato Dos técnicos do som Das câmeras Da luz O sol A família do Thomas Aqui que abriu as portas Gentilmente Para a gente Nos receber muito bem Aqui nesse lugar maravilhoso Deus abençoado Por Deus E aos meus parceiros E parceiras de grupo Muito obrigada Pela parceria de vocês Mais uma vez Da Sempre Aitada Fofa Nobre Grupo Acordes Muito obrigada Gratidão sempre E para você É importante que você Sempre esteja ligadinho Nas nossas programações Lá na internet Seja no rádio Seja na televisão Lembrando a você Que semana que vem Eu estou aqui mais uma vez Neste mesmo horário Neste mesmo local Com o nosso programa Canto Campeiro Um forte abraço E até a semana que vem Fique com Fofa Nobre E Grupo Acordes Vamos dessa ideira? Agora é a hora da guria Faceira É Fofa Nobre Grupo Acordes Aqui no Canto Campeiro Canto Campeiro Se a gaiqueira dançar A gaiqueira se perde Mas até a baterista Está dançando Fofa Nobre É Fofa Nobre T53 Canto Campeiro Canto Campeiro Jato Campeiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal